Fogas e homicídios no bairro do Rangel, lembra alguns tempos atrás, aqueles ataques que aconteceram lá no bairro do Rangel, que moradores registravam, pareciam a guerra do Golfo, as balas subindo e cruzando assim o bairro do Rangel, lembra daquele ataque? Aquelas tochas de fogo, as balas subindo assim, lembra? Lembra daquele ataque? Vamos aqui na tela. É isso Erli, a delegacia de homicídios da capital comandada pelo delegado Carlos Otton, amanheceu o dia, assim olha, batendo na porta de muita gente lá no bairro do Rangel. Isso mesmo, dentro da operação ataque, que teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra suspeitos, de participarem de homicídios e confrontos de facções naquela comunidade. Está aqui, os três suspeitos foram trazidos aqui para a central de polícia e serão encaminhados ao poder judiciário que deve decidir o que fazer com o trio. Com certeza deve ir direto para o presídio, já que há um mandado de prisão contra eles. Na verdade, três desses indivíduos são investigados por crimes de homicídios, praticados ali naquela região do sítio do Rangel e também em redondezas da comunidade Paulo Afonso, usando como estratégia se esconderem numa mata que fica naquele local e realizar ataques de forma furtiva a indivíduos pertencentes a facções rivais. Então, eles atacam e depois correm para a mata novamente, atrapalhando o trabalho das suas policiais em suas prisões. Um quarto indivíduo foi também localizado com substância intorpecente, por isso foi conduzido aqui à delegacia para realizar o termo circunstanciado de ocorrência. No caso, eles podem estar envolvidos, pelo menos os três que têm mandados de prisão, nesses últimos homicídios e confrontos entre facções ali na comunidade. É o que as investigações aqui apontam, que esses indivíduos têm participação. O nome dele é citado várias vezes em vários homicídios. Inclusive, um deles tem o costume de, em alguns homicídios que ele está envolvido, ele, depois do crime, ir como um cidadão comum ao local do crime e ficar lá vendo o trabalho da força policial para que nenhuma suspeita recaia sobre ele, achando que a gente vai engolir uma dessa. Então, temos registros fotográficos disso, dele frequentando o próprio local do crime em que ele está sendo investigado. Um quarto suspeito foi detido, ele estava de posse de drogas. E aí, a polícia trouxe, vai assinar um termo circunstanciado de ocorrência e deverá ser liberado. O fato é que a polícia está nas ruas, combatendo a criminalidade e levando paz à sociedade. Desta vez, foi a vez da comunidade do Rangel, que estava já assustada com tantos confrontos de facções, desses que agora estão sendo apontados como suspeitos. Em 15 dias, fizemos duas prisões importantíssimas. Uma da facção rival, que nós fomos prendê-lo em Cajazeiras. Com ele foi apreendida uma pistola, bloco, um kit rajado incluído. E agora nós prendemos de facção rival, né? De forma que a gente vem atacando nas duas facções para ir tentar enfraquecê-las e trazer maior tranquilidade. É isso que a delegacia de homicídios espera. E caso isso não ocorra, se a comunidade começar a virar, a filosofia da homicídio tem sido, através de seus agentes e dos seus investigadores, de cair para cima e ir lá incomodar. E assim vai ser daqui para frente. Eles mudam a estratégia e vocês também mudam? E assim caminha. A gente vai mudando conforme o cliente. Então, se eles vão mudar o modo de operando, pode ficar certo. Porque a gente vai estar monitorando e a gente vai agir para trazer tranquilidade à comunidade. Olha aí, o doutor Carlos Zó dizendo que a gente vai mudando de acordo com o cliente, né? A polícia, diante da clientela dela, né? Quando a clientela vem com grosso calibre, a polícia não vai com flores, né? Aí vocês viram aí a cara de pau, dizem que tinha desse aí que matava, ou mandava matar, tá? Ou mandava... E depois ia para o velório. Ia chorar as lágrimas, chorar as lágrimas, tá? Ia para lá como se nada tivesse acontecido. É muita cara de pau, viu? É muita cara de pau. Lembra daqueles atentados lá? Que a bala comia, a bala circulava no bairro do Rangel. Lá vai! É o Golfo! Lembra? É o Golfo Pesco. Atacou o Iraque contra o Kuwait. Lembra? Era lá no bairro do Rangel.